o rapaziada tutorial de hoje eu vou ensinar vocês a consertar aquele fone velho seu todo fudido é a verdade não minto é isso mesmo funciona com todos os fones pode ser fone de avião, pode ser fone de tratorista de iphone, de samsung, de motorola de xiaomi, não sei falar isso não, fone de lgbt, lésbicas gays, bissexuais e técnicos de informática o meu é esse fone aqui no caso aqueles nokia antigão meu pau na sua mão, mas funciona com todo tipo de fone, quando eu coloco a música não dá pra ouvir o som em perfeita qualidade, eu teria que apertar nesse negócio aqui e segurar só que eu não vou fazer isso o primeiro passo é o seguinte você vai pegar seu fone velho e você vai enterrar ele no lote mais próximo da sua casa, isso agora você vai deixar seu cachorro fertilizar o solo isso agora é só esperar uma semana pra nascer o pé de fone pro tempo passar rápido você vai pegar uma bolacha e tacar no homossexual mais desculpa, eu tenho perdão, eu tenho síndrome de chitorete você vai tacar no homossexual mais perto de você vamos acerte uma bolacha aí ó, uma semana depois vai dar desse jeitinho aqui agora é só colher seu fone e ser feliz filha da puta não quer sair sexo desgraçado 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 ah, vai que o dente meca isso, aproveita passa o fio dental nesse dente pôr do seu porque você é imundo ele vai chegar no hospital aí ó, tá vendo? puta que pariu tinha que ser o meu parece que eu apanhei eles ó eu não tô acreditando que eu trouxe um cachorro estranho pra dentro de casa você não tem noção voltando no fone de ouvido aqui que eu tinha esquecido já corta ele pronto puta poca da puta para de serra eletrica deixa eu ver se é hora de serra eletrica pronto, vai tomar no c** tem que eu falar não é moto é serra eletrica para não, tem como falar não puta merda caralho é só você pegar os dois fones enfiar no meio da